Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a dificuldade da DLC de Outer Ring, tá? Porque recentemente a gente viu gameplays aí sendo mostrada de streamers, né? E mostrou uma dungeon ali do game e que cara, os caras sofreram bastante Muita gente tá preocupado com o level que começar a DLC E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui Deixa eu acalmar vocês que tem muita gente que tá bem ali assustada e tal Vamos lá, de mais nada, deixe seu like, se inscreva aí no canal E clica aqui na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vem comigo pro vídeo Bem, vamos lá, né? O que acontece? A gente teve aí vários streamers E assim, não são streamers qualquer, muitos desses streamers, eles são streamers focados no Souls Então tinha, por exemplo, a Miss Mika, que ela zerou recentemente o Elder Ring no NG mais 7, no level 1 Ela já zerou o Elder Ring no tapete de dança, já derrotou a Malena no tapete de dança Tá? A gente tinha um Happy Hobby lá Que basicamente o cara zerou todos os Dark Souls em sequências Foi Demon's Souls, Dark Souls 1 ao 3 Bloodborne, Sekiro e o Elder Ring também E isso sem tomar nenhum dano em nenhum desses jogos Então assim, tem a galera que faz uns desafios Tem uma galera muito fera ali, mano Tinha uma galera que jogava mais, jogava menos Mas no geral era um pessoal que manjava muito dos Souls E eles apanharam na DLC E isso gerou muita preocupação do pessoal por parte disso, né? O que que acontece? A gente tinha uma dungeon Onde essas pessoas puderam jogar E nessa dungeon, todos estavam o level 150 Que é o level que estão colocando as builds da DLC Pro pessoal testar E eles sofreram Tinham vários tipos de armas diferentes Essas armas, né? Eu tava notando ali Que todas essas armas eram armas que estavam com cinzas da guerra Pra aumentar a escala com força Então eram personagens que estavam com uma build de força Utilizando armas com escala de força Então assim, eram armas boas a princípio, né? Que funcionam e que estavam compatíveis com a build deles Porque era pra gerar nenhum tipo de arma Ah, essa arma aqui não dá pra usar Essa arma aqui vai ficar muito fraca, né? Então foi mais ou menos isso E aí, mano, primeiro A gente tinha os inimigos da dungeon Principalmente aquele inimigo gosma lá Tinha uns golpes que aqueles inimigos davam Que era tipo, ele espalhava uns negócios assim Só que se você tava perto dele Aquele negócio que espalhava Ele pegava todos em você Né? Então, mano Aquilo dava hit kill As pessoas tavam com uma barrinha de HP ganho Pá! Hit kill, mano Tipo, o cara morria Né? É Alguns golpes Alguns combos O jarro, né? Tinha uma parte lá Que você tinha um jarrão lá embaixo dessa dungeon Que teve um jarro que acertou o cara Mano, o HP do cara foi mais que a metade O cara não leva os 150, tá? Então, assim Os inimigos estão dando um dano muito cabuloso Eles davam um dano ok nos inimigos também Não ficavam muito atrás Mas, assim Ela é o tipo de coisa Olha, se esse cara Demone por Se ele levar dois golpes aqui E não se curar Ele vai morrer Ou se ele tomar um E não se curar O segundo já era Né? Dependendo do golpe Como pegasse E do tipo de golpe Era muito forte No mundo aberto também Que a gente viu um outro O apresentador jogou uma parte do mundo aberto E também, mano Tinha uns inimigos comuns, tá? Sabe aqueles soldadinhos Quando você vai jogar O soldadinho de Gotrick Né? Tinha um soldadinho comum Mas que eles se bufavam Né? E quando eles acertaram a machadada, mano Putz, o HP quase todo, mano Os inimigos estão dando muito dano Você O que eu senti é que, assim O personagem está dando um dano legal Né? As armas ali foram mostradas Davam um dano muito bom nos inimigos Mas os inimigos conseguiam dar um dano muito bom de volta O que mostra que se você Demole em questão De Não se esquivar Ou não se defender Pode ser fatal pra você Tá? E Vamos pro chefe também Porque a gente teve o chefe Que era aquele inimigo dos dois chakram Que teve Uma imagem revelada dele, né? Que ele era um chefe de dungeon E esse inimigo também, mano Tinha uns combos que derretiam os caras Tinha uns combos que pegavam, mano Era 90% do HP do cara Né? E era um inimigo Esse é o tipo de inimigo de boss Que eu não gosto, né? Aquele boss irritante Que ele não te dava tanto espaço pra curar Além de ele ficar invisível Né? Você andava, se curava Ele já vinha pra trás de você E prá Te batia, né? Então dava um dano ali Então era um inimigo muito forte também E tava fazendo muito Cara, os streamers estavam morrendo muito pra esse boss, tá? Não era pouco Era muito ali, né? Tudo bem que ele tinha a mecânica de ficar invisível Que atrapalhava mais Mas assim Demorou pro primeiro cara derrotar Né? Inclusive eles foram lá e falaram Ah, você foi o primeiro E que inclusive Curiosidade O primeiro que derrotou Ele só zerou a The Ring uma vez Dos loucos Dos outros Dos outros lá Todos Eles já zeraram Jogaram muito a The Ring Esse aqui Ele era o jogador Que ele tava Ah, eu tô aqui Ele até falou Eu tô aqui porque Eu sou mais casual Mas eu tô aqui pra ver Então ele foi chamado Pra isso Inclusive ele não sabia Usar Magia, né? Que tinha que usar o talismã Ele tava tentando usar o cajado Ele realmente jogou uma vez só E nem os outros devem ter usado Build de mago Ele foi o primeiro a derrotar Então assim Muita gente sofreu Foi bem difícil Tá? Isso daí Gerou Uma parte Assim De um receio Eu vi muita gente Vai lá e comentando Mano, isso aqui tá muito difícil E agora? Os caras tá level 150 Mano Eu vou pro level 200 Eu farm igual maluco O que que eu faço aqui? Né? Calma Calma Vamos lá Primeiro A gente precisa analisar Que é o emprego pessoal Eu entendo que assim Pô, dá um medo Você vê O cara que zerou O Elder Ring Sete vezes Sem tomar dano Pô, como que assim Ele tá perdendo O que que vai acontecer comigo? Sabe? Ao mesmo tempo A gente vê que não Muitos deles Estavam optando Por lutar com o inimigo Sem utilizar um Summon Se quer Tava todo A maioria sozinho Né? É E você via que esse cara aí Que por exemplo Zerou uma vez só o Elder Ring Ele foi o primeiro a passar Porque ele provavelmente Decidiu jogar Do jeito Assim Não vou ligar Né? Não vou ligar muito Pra Ah, não vou deixar de usar Summon Ele e uma menina lá Utilizaram o Summon E o Summon Ajudava muito nessa luta Né? Então você via que o Summon É O Boss ficava com agro Em cima do Summon E o Summon Quando o Boss ficava invisível O Summon ainda conseguia olhar Ver o Boss Então você via o Summon Olhando pra esquerda Pra direita Assim ó E atacando Aí você fala O Boss tá aqui Você vai lá E atacava ele também Né? Então o Summon ajudou muito Tanto que quando Até os outros streamers Quando eles começaram A utilizar o Summon Eles passavam geralmente De primeira Então já é um ponto Pra ficar mais tranquilo Mas temos um outro ponto aqui Por que? Dava pra ver a build Dessas pessoas E eles não estavam upados Com a ferramenta de level up Da DLC Como já foi dito Existem Dois tipos de level up Você pega uns fragmentos Que você upa o seu personagem Dentro da DLC Então ele tem um nível Dele Você vai ter o seu nível normal Que ainda vai valer Mas você vai ter um nível a mais Na DLC E esse nível a mais na DLC Vai causar um dano maior Só na DLC E vai aumentar sua defesa Só na DLC E também tem o mesmo Que vale pros espíritos seus Ou seja Essas pessoas Estavam no nível 1 Da DLC E isso é algo que Eu fiquei animado De ver Por que? Uma das características Legal do The Ring É justamente essa Você entra numa dungeon Você enfrenta um boss Você fala Putz Estou apanhando pra caramba Vou explorar E vou voltar depois E você vai ter de volta Esse sentimento Porque Você vai explorar Você vai pegar fragmentos Ah vou entrar aqui Pra pegar esse fragmento Vou entrar aqui Pra fazer isso Vou fazer aquilo Você vai explorando Você vai sendo recompensado Por esses fragmentos E esses fragmentos Vão evoluir o seu personagem E você vai voltar naquele chefe Provavelmente Ele vai estar muito mais fácil Do que ele tava ali Pra aqueles streamers Então eu fiquei animado Com essa dificuldade Porque Mostra que ficou legal Tá Eu não acho Que vai ser inútil O seu level nessa DLC Aqui tá 150 Pô entre o personagem De 150 E o personagem level 200 O 200 vai ter mais vantagem Ainda que o 150 Dentro da DLC Não é como se o seu level Fosse ignorado lá dentro Tá Mas É importante você pegar Esses fragmentos Porque eles vão Fazer você causar Dano ali dentro Então Ele deve ter Eu não sei como é que funciona Mas ele deve ter Algum tipo de escala Que só funciona Com os monstros Ali de dentro Tá Como se fosse um buff Só quando você entra Na DLC Então Os inimigos estão fortes Feitos para serem De certa forma Late game Que é A forma correta De você acessar a DLC Mais pro final Do Elder Ring E ainda Você vai conseguir Causar dano E lutar com esses inimigos Tá Mas meu povo Basicamente É isso aqui Tá Não fiquem muito Alarmados Pela dificuldade Eu acredito Eu acredito que sim Vai ter uma dificuldade A DLC Porque ela é uma DLC Feita para você Estar um level Mais alto Só que Você vai ter ainda Aqueles negócios Do Elder Ring Pelo que a gente pode ver Que é ser recompensado Por você explorar Eu sei que muitos Já estão Ah pô Eu estou muito forte Você fica com isso Já Eu já limpo Todo o mapa De Elder Ring Que eu quiser Porque eu já estou Muito forte E aí você acha Que vai acontecer O mesmo na DLC E eu acho Que isso quebra Um pouco a expectativa Disso E para mim Isso é ótimo Porque a ideia é essa É você ter essa sensação De novo De level up De exploração E basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos jogar a DLC Fiquem tranquilos Eu recomendo Eu acho que pegar um level 150 Se você quiser farmar mais Pode farmar mais Eu acredito que level 100 Também não vai passar Tanta dificuldade Se você for explorar Você vai conseguir superar a DLC Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau